Olá, meu amigo e minha amiga. Os desastres climáticos estão deixando muitas pessoas em estado de alerta no mundo inteiro, como é o caso de hoje, lá nos Estados Unidos da América. Aqui no Brasil nós vimos uma devastação gigantesca com focos de incêndio na floresta amazônica, no cerrado, na mata atlântica, mas felizmente a maior parte deles já está debelada. No entanto, alguns outros focos estão brotando num território muito desconhecido para muitos brasileiros. É aquele planeta, o universo paralelo da extrema-direita bolsonarista. Aquilo que muitas pessoas pensavam, que era apenas um foguinho, uma chaminha aqui, outra colar, parece que está ganhando mais proporções, porque tem muita gente chamuscada hoje na extrema-direita e parece que a figura que está no centro desse fogaréu todo é a figura do inelegível. O que será que está acontecendo e o que será que irá acontecer? Eu vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos quentes e também vou trazer aqui algumas informações de situações muito importantes que aconteceram hoje no Brasil e vamos analisar aqui algumas possibilidades de algumas situações que estão se desenhando aqui no Brasil. Antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que em primeiro lugar você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, dê sempre o seu joinha, o seu comentário e se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, tem muita coisa acontecendo. Vamos pegar aqui esse fato. Derrota para Musk. Como a imprensa internacional repercutiu a volta da Rede X ao Brasil? Gente, não tem ninguém no mundo que esteja dizendo que o senhor Elon Musk teve alguma vantagem no meio dessa história, que ele está amedrontando o Brasil, está ameaçando a nossa soberania, que ele desrespeitou o Supremo Tribunal Federal, que ele ganhou algum tipo, teve algum tipo de vitória em relação ao Supremo Tribunal Federal, especificamente o ministro Alexandre de Moraes. Mas no mundo paralelo, que está agora com alguns focos de chama, de incêndio, eles acham, eles conseguem imaginar que aquilo que apareceu não é aquilo que está acontecendo. Eles continuam a acreditar nos seus amigos imaginários, nos seus discursos e diálogos alucinados, que de fato o ministro Alexandre de Moraes teve algum tipo de recuo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês algumas dessas situações bizarras. Então, o mundo inteiro, as matérias estão dizendo esse recuo que o Elon Musk foi obrigado a ter nosso país depois de muitas bravatas, muita patifaria, teve que colocar o rabinho entre as pernas e voltou. Volta do X, as lógicas de mercado que se impuseram as decisões políticas de Musk. Como eu disse para vocês, tem muita grana envolvida nessa história. O Brasil é um mercado muito grande e ele não podia ficar fora desse mercado. E aí, estava causando muito prejuízo para as pessoas que acreditaram nele. Isso mexe também com a credibilidade dele na gestão de negócios globais. Porque se você tem o irresponsável, que é o dono de um conglomerado, determina a política desse conglomerado, você colocar dinheiro nas mãos de um Pablo Marçal sul-africano, é um negócio de muito risco. E quando a pessoa vira uma pessoa bilionária, ela normalmente tem muito apego a seu dinheiro, não costuma colocar seu dinheiro na mão de qualquer vigarista, qualquer espertalhão, não. Então, quando alguém começa a dar esses lampejos, os alertas são acendidos. Mas a leitura de pessoas que têm uma mente do tamanho de uma nós, que têm uma alma vigarista, uma alma bandida, vai numa outra direção. Como, por exemplo, essa ex-juíza Ludmilla, que fez, já comentei com vocês mais cedo, mas eu não falei do título do vídeo dela, né? Juíza Ludmilla revela como Elamansky vai acabar com a raça de Alexandre de Moraes. Me chama a atenção muito é o português que essa senhora utiliza, as expressões que ela utiliza, e o entendimento que ela tem do direito, que me coloca em dúvida a qualidade dos concursos públicos para a magistratura no estado de Minas Gerais. Como é que essa senhora, uma morcega, uma pessoa que não ia trabalhar, portanto, no Brasil, o vocábulo que se dá a pessoa como essa, é uma pessoa vagabunda, é um vagabundo, que é o caso dela, foi expulsa da magistratura por uma série de delitos que ela cometeu, mas ela está lá fora ainda se jactando, achando que pode dar algum tipo de lição de direito. E aí, com esse vídeo aqui que ela disse que o Elamansky vai acabar com a raça do ministro Alexandre de Moraes, ela diz coisas como essa aqui. Vamos lá. Legal. Já bloqueou novamente os perfis dos exilados, dos censurados. É, está todo mundo bloqueado. O Elamansky deu uma lista de 200 perfis para o STF, que está cumprindo direitinho. 200! 200 figuras como a senhora, ou piores que a senhora, que já não estão mais no Twitter. Então, agora o que falta? Pagar a multa? Eu acho que ele não pagou, porém, o Alexandre de Moraes... Ah, o Elamansky não pagou a multa. É só a senhora que tem essa informação. O mundo todo sabe que ele foi obrigado a pagar, mas a senhora acha que não. Parece que já subrupiou, já confiscou o dinheiro do X e da Starlink. Então, assim, na prática, confiscou o dinheiro, está pago. Ainda assim. Como a senhora é uma pessoa ignóbil no direito, hein? Eu tenho pena das pessoas que a senhora foi obrigada a julgar, porque o confisco é a tomada de uma propriedade. A senhora já sabia isso, que isso é uma coisa primária em direito. Não houve a tomada de propriedade, o senhor Elamansky. Houve um bloqueio nas contas. É diferente. Uma vez as contas bloqueadas, foi imposto ali, né, que para que ela voltasse a operar no Brasil, que ela pagasse, que ela utilizasse esse dinheiro bloqueado, foi desbloqueado para esse fim. Uma vez pagas todas as despesas, as multas e as sanções, aí sim, a empresa obteve ali a autorização para voltar a operar no Brasil com essa espada na cabeça. Se fizer alguma besteira, vai entrar pelo cano. Então, é muita gente perturbada da cabeça aqui dentro e fora do nosso país, né? Gente, eu gosto de salientar isso. Muitas pessoas falam, ah, você fica olhando os sites de direito. Gente, mas nós combatemos essas pessoas. São essas pessoas que envenenam o seu vizinho, o seu parente, o seu marido, o seu filho, o seu avô, as pessoas que estão na rua, o motorista de aplicativo, alguns deles, obviamente, o motorista de táxi. São essas pessoas que ficam bombardeando. Vocês imaginem se não existisse o Portal do José, não existissem uma série de pessoas como eu e você fazendo contraponto e mostrando o outro lado dessas cretinices todas. Ia ficar muito complicado, né? Nós temos que saber como essas pessoas estão agindo para envenenar a sociedade. E aí, mais esse aqui, né? Moraes saiu derrotado. Admitiu banir o X para interferir nas eleições, mas a direita ganhou. O Alexandre de Moraes não tirou o X do ar para interferir ou deixar interferir nas eleições. É uma mente muito pequena. O senhor deve ser irmão, deve ser irmão siamês dessa senhora expulsa da magistratura, né? Que está lá fora aqui de direito, francamente, hein? Está complicada a situação para o lado dela. E ele escreveu aqui, né, sobre isso. Depois ficou comentando aqui a decisão de Alexandre de Moraes. Aí ele mostra aqui que... Alexandre de Moraes, depois de... Como ele é muito versado, né? Olha, o senhor Gustavo Gair, o senhor não precisa ser advogado para conhecer algumas expressões, né? Aqui ele vai lendo para as pessoas um trecho da decisão do Alexandre de Moraes. E ele demonstra uma ignorância profunda aqui em coisas que são básicas. Para ele, que é uma pessoa que tem nível superior, um deputado federal, deveria saber o mínimo, né? Vamos lá. Requisitos legais necessários. Formos, bondo e uris. Sei lá o que significa. Aí ele está citando aqui a expressão da decisão do Alexandre de Moraes, dizendo assim, presente os requisitos legais necessários, o fumus, bondo e uris. Gente, essa expressão clássica no direito quer dizer a fumaça do bom direito, em latim. Ou seja, havendo alguma fumaça que a situação ali está em risco, a situação merece uma atenção maior, merece um despacho mais preciso. Enfim, o juiz acaba dando uma decisão por conta dessas evidências. Mas a criatura aqui, né? Exigir que ele tenha algum tipo de cérebro é complicado. E a gente vai ver mais manifestações dessas aí. Mas aí vamos ao fogaréu. Fogaréu nesse terreno, na terra plana da extrema direita. Esse cidadão aqui que vocês devem conhecer, o Rodrigo Constantino, foi prazer de hoje meter o pau no Malafaia. Então, o pau tá cantando. Será que o Malafaia, depois de tudo que disse sobre Bolsonaro, sobre uma série de pessoas, ele mais calmo, ele voltou atrás? Vamos ver aqui na sequência o que aconteceu. Disse essa figura aqui. E aí, parte pra cima do Malafaia, chamando Malafaia mesmo de não confiável e traidor. Mas aí essa intelectual da extrema direita também veio a público falar do Malafaia. Vamos ver aqui. Eu tô com vergonha alheia do senhor, Sr. Silas. E o senhor deveria se recolher a sua incapacidade de ser livre. Ela ia recolher a sua insignificância, né? Olha, a Carla Zambelli, pra ter vergonha alheia de alguém, olha, o negócio é complicado, hein? Porque nós sabemos que o senhor fala tudo o que o senhor fala porque o senhor quer mesmo é ser preso e ser o mártir do Brasil. Opa! Isso é novidade. O Silas Malafaia tá querendo ser preso e ser mártir do Brasil. Aí domou a força pro senhor Silas, hein? Esse é o seu intento e espero que o senhor consiga. Não conseguirá. Não se depender de mim. Ué, a senhora tem poder de mandar prender alguém? Se depender da senhora, ele não vai ser preso? Aí depois, ela coloca um vídeo aqui do Malafaia e depois coloca aqui esse ex-desembargador que deve ser da mesma turma daquela juíza que tá foragida. Aquela mulher lá. Uma mulher jamais pode ser tratada dessa maneira. É porque ele tá reclamando aqui que o Malafaia disse que aquela mulher lá é a candidata da Cristina Grein, lá em Curitiba, né? Que o Malafaia não estava apoiando e achou um absurdo o Bolsonaro apoiar em detrimento do candidato do PL lá. Lá dos Estados Unidos, vozes também que estão pegando fogo. E não 20% um traidor. Então eu acho que essa lavagem aí de roupa suja em público, eu acho que só enfraquece um movimento que aos poucos... Então, olha, a lavagem tem vários sentidos, né? Sobretudo uma lavagem de roupa suja. Então esse povo aí tá muito nervoso. E aí, a gente pensando que o Silas Malafaia, depois de tudo que o Flávio Rachadinha tá falando, Dudu Bananinha, Nicolas Ferreira, tem um monte de gente na extrema direita que está ali com fogaréu no Forever, como diria o outro, o Silas Malafaia publicou há pouco um vídeo onde ele reforça tudo o que ele disse e mais, sublinha o que ele acha mesmo do Bolsonaro. Então vamos compartilhar com vocês. É uma descoberta tardia, né, senhor Silas Malafaia? Mas aqui do portal nós já sabemos desde o começo do nosso portal que ele é isso. O senhor tá falando que ele é mesmo, né? Vamos pegar aqui. Agora vamos para a maior decepção. É, mas não é confiável em nada que faz na vida o Silas Malafaia. Ele não é confiável nas relações pessoais, nas relações matrimoniais, nas relações filiais, nas relações paternais, nas relações patrióticas, nas relações institucionais, nas relações religiosas. Só o senhor que achou que ele era confiável em alguma coisa, né? E nesse mundo todo, para aumentar o fogaréu na extrema direita, a gente tá vendo isso aqui. Marçal pede retratação de Bolsonaro e Tarcísio. Rejeita apoiar Nunes e diz que Boulos deve ganhar. Então, gente, tá difícil a gente fazer análise das eleições em São Paulo, né? O Marçal, de fato, mandou o sapato. Isso aqui vai dar muito pano para análise. Conservadores, que são patrocinados por dinheiro público, eles se levantaram contra mim. Ontem, ou anteontem, Valdemar Costa Neto falou que não precisa da minha ajuda. O Ricardo, ele falou também que não precisa da minha ajuda, que eu não vou subir de jeito nenhum no palanque dele. Inclusive, eu não subi nem no meu, porque eu não tinha palanque. Eu subi numa caminhonete, um celular, um sonho, e um milhão setecentos e dezenove mil e vinte e quatro votos. O Malafaia me chama de demônio, de tudo aí. E aqui tá a minha resposta em relação ao apoio do segundo turno. Não vou apoiar o Ricardo Nunes. Então, que fique registrado que não vai ter meu apoio pessoal. Então, só tem dois candidatos. O Boulos e o Ricardo Nunes. Então, quando ele tem esse posicionamento, ele joga muito o eleitor dele no colo do Guilherme Boulos. Espero que isso se cumpra mesmo, né? Ele reforçou, não foi ato falho, não. Depois ele teve no outro evento e falou isso aqui. Respondi agora há pouco pra imprensa. Não sei se vocês estavam acompanhando. Eu não vou apoiar o Ricardo Nunes. Não vou. E mais à frente, ele fala, olha, Bolsonaro tem que pedir desculpa, Ricardo Nunes tem que pedir desculpa, Tarciso tem que pedir desculpa, Eduardo Bananinha tem que pedir desculpa. Pra eu, porventura, pensar em subir nesse palanque e agora um palanque que tá em chamas, né? Então, são essas situações que eu tinha pra compartilhar com vocês. Amanhã teremos mais informações. Tá bom? Eu fico por aqui e que essa gente arrume logo uma guarnição de corpo de bombeira. Até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau.